O que é isso? O que é isso? Olá pessoal Obrigado por assistir meu vídeo Mãe de fãs Tentar achar uma corrida Tem um maluquinho aqui E ai fey Pode ser né fey Você está na praia caralho Então vamos lá Vou pedir aqui meu carro Vou ligar aqui pro O serviço não Opa Tem dois caras na sessão Então por enquanto Dá pra fazer as coisas devagarzinho Mecânico Será que o cara vai trazer? Vamos ver Nero Acho que é o Nero mesmo Vamos pedir o Nero Lembrando que eu tenho um estacionamento Mas é o outro carro que eu quero dar um rolê Quero testar a potencialidade do meu carro Aqui está o marvadinho Cara Eu andei cerca de Joguei cerca de um mês Pra conseguir comprar esse carro aqui Vamos ver o preço dele Que está hoje Vamos dar uma olhada aqui Aqui ó Dinheiros e serviços Ah não É aqui ó Viagem de transporte Legendário Acho que é na Legendário não Vamos ver quanto é que está Essa criança aí Eu paguei Um milhão Um milhão dele Um milhão Vamos ver aqui Cadê ele? Não estou achando não Hum Aqui está o Pegasus Entorno Nero 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 Cadê o Nero? Um milhão Um milhão Eu tenho um milhão Eu tenho esse aqui Eu tenho um desse Um Ader Um milhão Uma das tiradas Não achei não Um milhão Tá difícil Ah, eu tô achando que ele é só na outra garagem Ele não vai tá por aqui não Deixa eu só confirmar aqui, mas acho que não Quer ver? Quer ver o transporte? Acho que é aqui, na BNCar Vou dar uma olhada aqui no BN Ah, acho que tá aqui Ah, olha aqui Fade não era? Então eu paguei um milhão Pra juntar esse um milhão Foi complicado Caro, velho Então aqui dá uma base mais ou menos de personalização Como é que o marvadinho fica Eu não levei lá ainda porque eu tenho pouca grana Eu tenho que chegar lá pelo menos com um milhão Tem que chegar lá, velho Pra fazer uma foto nesse cara Não sei se... Algumas coisas novas aí Ok Sobe ali nona hein Fora aqui Ah, filha da puta Estou meio confuso com os Aqui ainda Bom, vamos lá Vamos ver o que tem de jogador Deixa eu desligar o som aqui Senão dá pau no YouTube, né? Pode colocar a música nessa bosta Que eles arrancam o áudio Então eu tenho que levar lá Oitava Então eu tenho que levar lá Corre bem, velho Quero aceitar qualquer corrida aí que a galera mandar pra mim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu acho que esse carro é do carro mais rápido que tem no jogo aí se não me engano Super carro, né? É, vamos dar um perdidinho no zone aqui rapidão Quero ver onde que esses malucos do mapa tá aí junto aí Deu certinho Ah, agora já era Missão de planejamento, pronto Se tivesse marcando o velocímetro aí a gente ia ter base aí quanto que mais ou menos esse carro corre, velho Um, dois, quatro, três, quatro, três e quatro Bom, esse esquema aí, missão assim, nova, essa nova missão aí Eu ainda não participei, velho E aí É uma missão nova, ainda não... Quase que eu rodo, hein? Meio cagado, então, hein? Não vou achar nada nessa sessão, então eu vou meter o pé dessa sessão aqui, hein? Vou encontrar uma nova sessão. Ou melhor ainda... Escolher um serviço. Jogar serviço. Adicionados aos favoritos. Vamos ver aqui, corridas acrobáticas, corridas... Essas corridas foram todas eu que fiz, essas aqui, ó. Algumas não, essa não. Mas... Eu devia ter que... Sexy... Vamo lá, vamo ver se alguém entra nessa corrida aqui. Joguei essa corrida, vamo ver se pelo menos continua a corrida. Caramba, bicho! Que calor, bicho! Brincadeira, meu! Ó, essa corrida eu vou deixar com duas voltas. Na categoria super, trânsito desligado, níveis de procurado ligado, veículos personalizados ligado, ligado, óbvio. Vamo testar o marvadinho. Tem muitos carros bons. Vamo testar o... Convidar a todos da sessão. Tinha três caras na sessão. Que sessão mais bosta que eu tava? Meus amigos. Meus amigos. Vamo ver se tem algum amigo jogando GTA. Não deve ter ninguém. Jogadores por habilidade. Todos escolhidos por habilidade. Vamo lá. Ahn... É isso aí, deixa eu desligar esse som aqui, cara. Se não vai dar B.O.A. Se não vai dar B.O.A. Vou ter que desligar esse som aqui. Se não o YouTube caga, né? Já arrancou a monetização. Aí agora essa... Ainda mais isso aí, isso aí já tem. Pedro Gamer. Eu tô com nove minutos de vídeo aí. Nada, hein? Vamo ver o que que vai dar nessa bagaça aí. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E aquele... E aquela gamertag ali? Aqueles... Aqueles pontos ali. Do you think in my... I am sexy? Nome da... Nome da corrida? Nome da corrida? Ahn, vamo lá. Que difícil se a galera entrar aí, hein? I am not trying anymore. Cara, eu preciso procurar uma parada aqui, cara. Não é possível que a galera esteja fazendo outras coisas, cara. Ninguém gosta mais de corrida nessa bagaça. Essa não é possível, cara. Ninguém gosta mais de corrida nessa bagaça. Isso não é possível, cara. Devia ir pra todo mundo, mano Esses convites aí, não sei como que faz a seleção Desses convites aí Se deixa aberto Ou se não Entra só na cagada Se fica convidando os mesmos caras Bem complicado, hein Tô achando que eu não vou conseguir nada nessa bagaça, viu Uns dois minutos já aqui nessa porra Dois minutos nessa bagaça, velho Dois minutos Indo pra três minutos Bom, vamos lá Vou jogar essa e vou encerrar o vídeo aqui, beleza Muito obrigado a vocês que se acompanhou O próximo vídeo vai ser Completo E aí E aí E aí